Música Vou confessar, nunca mais seria mais Era só que pra ficar Pra sair do nada, você apareceu Ele com emoção E se eu era, vou fugitivo Ele é um homem de cruzada Vou refugir as recebidas Caiu meu coração Ele com sentida Ele com te bandida Mas com nós Se lutou Ele com sentida Ele com te bandida Ele com te bandida